Oi gente, bom dia, bom dia, bom ter você aqui comigo. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Galane Santana da Feira de Santana Bahia e pra quem já me acompanha, seja bem-vinda a mais uma rotina trazendo aqui com vocês no meu dia a dia. Esses tempos, esses dias eu tô de férias, pra quem me acompanha e sabe que eu trabalho num serviço e aqui fora eu dou meus corpos com decoradores de eventos, loco material pra eventos e aqui no canal tem dicas e inspirações sempre. E esses dias eu tô aqui em casa, mês de janeiro esse que tá parado, sabe gente? Esses dias eu não fiz nenhuma decoração, não fiz nada, mas eu peço a Deus que o seu venha se abençoar, que abre porta onde não tem pra minha vida e pra tua vida. E você que me acompanha, que se encontra com alguma porta fechada, que o seu venha se abençoar, tá? Porque só ele é dono de tudo e sobre tudo e sobre todas as coisas. Bom dia pra nós! Então no dia de hoje já levantei, já tomei banho, tô aqui preparando um almoço rapidinho, aqui o sol hoje tá bem aberto, tem um roupinha pra lavar, então você nem por onde começar. Então eu vou colocar algumas coisas no lugar aqui, tá? E segue comigo. E como eu cozinho pra dois dias, três dias, como eu tô em casa esses dias, né? Já coloquei, já cortei um coentro aqui já, tem um tomatinho aqui, uma cebola pra me fazer, tem carne do sol, tem carne ali verde. Verde, como é que o seu fala, é carne de bovina, né? Aí eu já tô já cozinhando aqui já o arroz, vou botar mais um pouquinho de água aqui. Aqui foi um cortadinho de cozido que eu já fiz, que já tinha, vou desligar agora, que eu vou colocar aqui pra ferver. Aí eu acho que eu vou fritar mesmo, é, um peito de frango hoje mesmo, tem o restinho de carne do sol de ontem. Aí, vou mostrar pra vocês que eu tirei do congelador logo, coloquei aqui em cima aqui desse deck, ó. Ó, já descongelou, tava só bem quente aqui, gente. Aí eu vou temperar ligeiro, botar um tempero ligeiro. E, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o sol, tá bem aberto aqui hoje, gente. Tá bem aberto aqui hoje, na Feridicita, na Bahia. Bom dia pra nós, abençoado. Aí, tá sujo, eu coloquei já algumas coisas num lugar já. Vou ver o que é que eu faço. Tem muita coisa pra me fazer ainda, colocar em ordem as coisas que eu não faço no dia a dia que não tenho tempo. Né, os materiais meus que trabalham com locação. Mas hoje não, que eu tô me querendo a gripe, que é porque quer me pegar, gente. Mas não vai me pegar, não. Tô tomando ali um já, um medicamento. Então, segue comigo. Obrigado. Música Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess I'm in a trace Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone Oh, all kinds of crazy You heard what I said I'm a blank lover I'm out of my head Some days my feet have been frozen I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes, yes Gente, vocês viram, nós estamos lavando já a roupa ligeiro E estamos aqui com as piabas Piabas agora chegou Falta ainda mais uma pré-azinha pequena Chegar aqui Aí você se acompanha Aí tá aqui as piabas Agora na hora do almoço Nestante o cabra chega Nestante o Nicolas vem almoçar E é isso aqui Tá aqui essa piaba Já tá toda de biquíni, gente Ó, biquíni Oi, gente Aí a piaba e a Yasmin Pra quem não sabe Aí a Nicola é minha filha E a Yasmin é minha sobrinha, tá? Isso aí falta a outra ainda É Aí tampou aqui O arrozinho básico de hoje Com açafrão Frango Com feijãozinho Tem um suco ali E é isso aqui, tá? Como eu mostrei pra vocês logo mais Aí outra Tô aqui com boi Resolvi botar uma batata Pra conzear, sabe? Porque é bom, né, gente? A gente quando tá no dia a dia Trabalhando A gente não come essas comidas assim Na indústria, né? É diferente da nossa caseira Então Sete comigo nesse dia aí de hoje Tchau, gente Até daqui a pouco Vai fechar o tempo Tu cuida, né? Porque eu vou tá ajeitando minhas coisas, né? Como é? Esse daqui, ó É Filho de cabelinho Lá do norte Que corta as As serras Que corta as Você também? Ai 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 Meu colega vai passar lá, tá? O pacão vai passar O placamento do carro É meu colega ali Tá levando três mil e poucos Ai como é que é? Essa aqui é o remédio Que consegue ver Vai lá Hoje está forte aqui, viu? E a casa hoje aqui está cheia de visita Matamos um pré-á Mãe Mãe ali, ó Está comendo os gabiru assado E aqui Essas pré-á aqui, ó Essas pré-á, deixa eu mostrar pra vocês Essas pré-á Agora completou mais Uma piaba chegou aqui, ó A piaba A fia de lampião Olha, vou pular Um, dois, três Então aqui Segura aqui com a minha de casa E aqui, gente Ela lavou os pratos de almoço O próprio fogãozinho ali agora, né? E o do chá que ficou organizado E é isso aí Vai, vai, tchau Oi, gente Oi, quem? Ai, vou pular Ai, está curtindo aqui Só que eu também Pera, me dá Eu vou pular Vai embora Não vou agora não Não vou ouvir, não Vai, vai, curtindo, tá? Dois Três Vem, vai É, diabos Vai melar todinho aqui Vem me molhar Tudo docinho Depois tem que secar todinho aí, viu? Vai, vim, não acorda Vim, não acorda Vai ver mais Esse grupo tem mais gente Só pra... Vim, para 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 Não falou com o rapaz? Vim, para Não falou com o menino Que não ia hoje? Falei E ele? Eu falei que acabou Tu nem falou com o menino direito Tadinho do menino O menino saiu todo O menino saiu todo patigado O menino saiu todo patigado Tadinho para botar a cadeira lá atrás Vim, olha Quem vai ser tu Vem, Mari Quem vai ser tu Ela joga puxando minhas calzinhas A minha também Siga o porta, menina Vim, não vai ligar pra tua mãe Isso Ó, gente, a bagulha Pense, pense, pense Como tá esse povo por aqui, gente Pense Meu nariz quer ficar entupido Por que quer ficar entupido? Péus É isso aí, né? Eu tava fazendo tanto sol Vou falar pra vocês Deixa eu puxar aqui Que pareceu uma nova aqui agora O tempo tá querendo fechar E já começou a cair uns pontos de água aqui É brincadeira? Ainda bem que deixa eu levar minha roupinha Aí, ó A nuvem que tá escura aqui, ó A nuvem pra cá A nuvem tá aqui Mas só que tá aquele clima Sabe como? Tá o clima Tá tendo Tá morraço Tá fechado o tempo Você se vigia E assim, gente Deixa eu falar pra vocês Sabe o que é isso aqui? Da maratá Que suco da maratá Então, vamos nessa Eu vou fazer um suquinho básico aqui, ó Pra se esprear Você sabe que hora é essa? Já é quatro horas da tarde Então, segue comigo Eu vou fazer esse suquinho aqui Eu acho que eu vou fazer umas pipoca, sabe? Sabe comigo Eu vou fazer um suquinho aqui Eu vou fazer um suquinho aqui E assim, gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha as piabas ali, ó Gente, eu tô só pra ver mesmo o cabelo Aí agora, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês a situação Ó, tudo estendido lá Tá vendo? Isso, menino Aqui ainda, ó Ó Isso, menino, aqui ainda, ó Ó Ó Então, aqui ainda Aí, deixa eu compartilhar com vocês Pra mim, eu vou fazer agora uma pipoca Vou fazer uma pipoca Vou fazer uma pipoca Sabe? Eu vou fazer uma pipoca ali A outra pra só trocar a desbaração da bundela E pensa, a casa aqui hoje tá cheia, gente Tá cheia Então, vamos fazer a pipoca Eu já fiz o suque-suque ali Do dela e da lança Tana, meus Então A outra piaba aqui Então Vou fazer ali Então vamos fazer a pipoca aí, tá? Então voltou a desabaraçar Ah, meu Deus E aquela Eu sou uma caça da ponte Eu vou arrumar Eu esqueci o nome dele Eu sou o Veno Eu sou o Veno O cabelo é gigante Eu vou devorar, ó, né? Eu sou o Buraco Fazer esse tipo de tia Lá é o universo, velho O Veno, eu já me distraí Deve ver o universo E vai ter meu mundo E esse cara O Buraco Que ele é o universo O Buraco que eu faço O que eu faço aqui não Que ele vai acabar A pipoca Eu vou estar aqui Que ele vai acabar A pipoca Eu vou estar aqui Tá, vai? Tá, vai? Vai, vai, vai Porque a gente tem que Desabaraçar Que tu é tofano O barilho É que a cabeça É parça É parça É parça É parça É parça Ô, gente E assim Deixa eu ir mostrando pra vocês Que tá aqui já, ó O meio De pipoca Quando estiver pronto Eu vou estar mostrando pra vocês Viu, gente? Por causa da memória Do meu celular Que ainda é peba É panha Então Fica com a gente Oi E assim, gente Ó, estamos já fazendo Ó, já fiz Gente, eu fiz a tessura do cabelo Da minha tessura Já tava proibido E eu não vou Olha o cabelo Olha a tessura Aqui no carro Viu, ó Viu, assim, vai Olha A tessura que eu fiz Ficou linda E essa eu tô aqui Nós a gente tá cansada Gente, meu Deus E os meninos Tá lá E os meninos Bora, bora Tá aqui Aí agora eu acho Que vou fazer mais um pouquinho Então segue comigo Oi Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o negócio Tá bom Olha o negócio 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 Aqui, piscota vocês Sim Eu quero comer o negócio Comenzado Olha Olha Bora Vocês, vaza pra lá Olha Eu vou fazer aí Vou botar aí Vocês Pensa aí O negócio Porque tá muito Muito forte Sente Hã? Porque tá muito forte Eu quero te vender 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 Aqui, ó Tem coisa pra botar Pois é Esse é o meu, né? Toma aí Toma Olha o tamanho Olha o tamanho Da música Vai Você senta aqui Talvez Desse 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 Sente aqui Você vai ficar Onde? Aqui Beleza Na palhação Jesus Vem 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 Você é leite moça, Marília? É? É Ela tá assistindo Ela tá assistindo Me cantando Nicolás, você não quer pipoca? Não, basta Não Não, você não tá No ar De qualquer coisa Eu vou fazer Pipoca E a tarde Não, você não quer pipoca Não, eu vou fazer Eu vou fazer Depois Eu vou fazer Usar Já Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Beijo, né? Caguei Não Tic-toc Olha os dois marajás aí Olha os marajás E assim, gente, olha só Abaixa o áudio pra mim não tomar direitos autorais Aqui, gente Tão com a pipoca E as frear aqui As frear Tá aqui, gente Pense E tão por aqui A casa aqui hoje tá cheia A gente vai falar uma coisa Vai lá Quem postou vídeo Quem deseja melhor Vai lá, gente Vai lá e poste A gente não vai falar Qual da gente Você tem que ir lá primeiro Fazer Depois com o beitado É Bota a nota Agora os meninos chegam em GTA Minha cabeça tá doente E as duas aqui Vai ser um gato Gente, sempre tamo por aqui Deitada Não só fazia de quebrada Eu falei que a gripe Quer me pegar Porque quer me pegar, gente Eu tô tomando assim Um tigre Porque é muito bom Sabe? Vai só ficar abaixo A letração E Porque essa cabeça tá um pênis E o nariz Muito bem Eu tô com a senhora também Tá? Muito bom ter você aqui Trazendo com vocês Aqui pra nos acompanhar Nesse dia de hoje As nossas resendas Aqui de casa Minha rotina Bom ter você aqui comigo Aqui com a gente E vou pedir a vocês Que curtem o vídeo Se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam E eu vou estar aqui Agradecendo Seguem todos Aqui, tá? A gente vai contar com ideias E contem você aqui comigo Cada um tem um sonho, né gente? E eu tenho esse sonho É por isso que eu faço Eu gosto de gravar vídeos Eu gosto de gravar vlogs É por isso que eu tô sempre aqui Compartilhando com vocês No meu dia a dia Beijo no coração Contem você aqui comigo, tá? Até o próximo vídeo Tchau Tchau